Como mover objetos no AutoCAD How to move the objects here in AutoCAD Let's go first Primeiro, clique no seu elemento Você pode clicar aqui na sua linha Você pode selecionar todo o seu projeto Como é que você faz para selecionar How to select the object here It's easy Clique aqui Clica aqui E aí você desloca o seu mouse Observe que você vai ter uma seleção Em azul Beleza? E quando você clica aqui fora Ele seleciona todo o seu elemento E o seu elemento também fica azulzinho Isso mostra que ele está selecionado Essa é a primeira seleção Porém, a gente tem agora uma segunda seleção E como é que ela é feita? Pressiona ask Clica aqui no lado direito Então a primeira foi da esquerda para a direita E agora da direita para a esquerda Abre a seleção E você consegue observar que tem a seleção em verde Green Selection E o que é isso, Diego? Essa seleção verde Quando você clica em qualquer parte do seu elemento Ele já seleciona Tá vendo? Cliquei em uma partezinha Ele pega todo ele Na seleção em azul Da esquerda para a direita Eu tenho que selecionar Todo o meu elemento Para que ele seja selecionado Beleza? Como é que a gente fala isso agora Em English? Aqui no AutoCAD Eu tenho dois tipos de seleção Primeiro Você precisa clicar aqui Na esquerda E colocar o seu mouse na direita Agora você pode ver a azul Seleção Se você quiser usar a azul Seleção Você precisa selecionar All the drawings All the projects Ok? Se você clica aqui O projeto agora é selecionado Ok? Mas Se você não tem isso Press S To conclude your command And click here Ok? Put your mouse to the left And you have a green selection If you are using the green selection You can click In the little part of your drawing And your whole drawing are selected It's easy to use Ok? Vamos voltar pro português agora Agora que a gente já selecionou Já aprendeu aí como é que faz Você pode selecionar Tá? Então eu peguei aqui em azul mesmo Vou pegar o move Tá? M enter Clico aqui no meu elemento E desloco aqui Coloco meu mouse pra cima Qual o primeiro detalhe? Quando eu tô deslocando Ele tá pegando aqui Um elemento Ele tá pegando aqui Um snap Um elemento como referência Não tá me deixando deslocar livremente O que é que eu vou fazer? Desativo aqui o orto E agora eu vou posicionar aqui Vou mover aqui como eu desejo Beleza? Como é que a gente faz isso Agora em inglês Se você quiser usar o move command É fácil First, você precisa selecionar o projeto E aí você precisa usar o move command O move command Type M E press enter First, você precisa especificar o base point Você precisa ler o command line Always é muito importante Saber o que fazer Ok? Click aqui And you can move your project But You are locked You don't have You don't have many Choices to move your project Turn off The auto mode Ok? Click here And the auto It's off now And you can move the project Ok? So you can click here And put your project Where you want Ok guys Aprendemos agora a selecionar o nosso projeto As duas formas Green selection And blue selection E também a mover o nosso projeto A nossa próxima aula a gente vai aprender a Inserir textos How to insert texts Here in Alticad So, então né See you there In the next class